Então cresce, autoestima na rima, não é só roupa, confere quem ensina, Jesus conduz e determina Igual aqui na vila, vila, mirão, mirante, deixante, dominante, veraneio, cinza, noite, ó, brazer, de hoje é baratinha de homem É não importa, é sempre incomodo, é foda os homens, se é da conde não esconde, se é do núcleo e não se ilude Pirituba tem uns mano e tem nóis, tem atitude, você já tá ligado, aí polícia não tem dó, você vai ver o que é aquilo Em Pirituba na vila, castiga sem dó e sem nos pega só É já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali, tá cada vez pior Então confira, meu rap é assim, sentimento na rima Igual ali na ferradura, vida é dura e insegura, me lembro do tempo da fartura, que eu não entendo Saudade me perturba, cadê os mano do Runei, morreu porque você vai ver, não tem porquê Sempre é o mesmo motivo, porque, governo quer foder, poder e dinheiro, bocado a puteiro Futebol, cobre o direito dos homens, como um lençol, novela da sete, pobre o das mulheres Sistema sabe onde investe, confere